Olá, hoje o canal Artrite Rematóide vai falar sobre o medicamento cinzia e também vai falar sobre para quais doenças ele é indicado. Então, se você está com dúvidas para saber em relação ao cinzia, assiste o vídeo até o final para você saber detalhadamente, para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, bora lá saber um pouquinho mais. Bom, primeiramente o cinzia é um medicamento que pertence a uma classe de medicamentos denominados de antagonista do fator de necrose, tumoral. É, é um nome bem complicado, tá? Esse medicamento é destinado ao tratamento das seguintes doenças, anote aí. A primeira dela é a doença de Kroll. Aqui no canal Artrite Rematóide já tem um vídeo falando detalhadamente sobre a doença de Kroll. Resumindo um pedacinho só, o cinza, ele é destinado então para redução dos sinais e sintomas da doença de Kroll, que é uma doença inflamatória que pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até o ânus. Isso mesmo, é destinado também para manutenção do tratamento nos pacientes adultos com a doença ativa de moderada grave, que não tem aí uma resposta adequada para outros tratamentos convencionais, tá bom? Ele também é indicado para artrite Rematóide, isso mesmo. O císia é, em associação com o metrotexato, ele é indicado aí para tratamento da artrite, que é uma doença inflamatória que geralmente afeta juntas articulações ativa moderada grave e doenças em adultos quando a resposta a outros medicamentos aí não está dando muito certo, tá? Ele incluindo o metrotexato foi adequado para ser utilizado em modoterapia, no caso da intolerância também ao metrotexato, tá? E ele demonstrou, o cinza demonstrou reduzir as taxas de progressão e lesões nas articulações à medida através da radiografia e acaba levando a uma melhora na função física quando administrada junto com o metrotexato, tá? Mas ele também, no caso da artrite Rematóide, pode ser utilizado sozinho quando a pessoa aí não tem aí, não está tendo uma melhora ou não está tendo aí um retorno em relação ao metrotexato, tá bom? Ele também é utilizado no tratamento da artrite... Ah, lembrando, gente, lembrando que aqui no canal também tem vários vídeos falando sobre artrite Rematóide, vários passo a passo detalhes, tá bom? Então, eu vou deixar nos cards aqui também uma playlist falando aí sobre os tipos de artrite, tá? Vamos falar também, o cinza também, ele é utilizado no tratamento da artrite psoriásica, ele combinado junto com o metrotexato, utilizando os dois, ele é indicado para o tratamento, então, que acaba relativa em adultos quando acaba não tendo resposta em relação a outros medicamentos, tá? Ele pode ser administrado como monoterapia em casos de intolerância ao metrotexato, tá? Quando, óbvio, o tratamento contínuo com o metrotexato for inadequado. Ele também é utilizado para o tratamento da espondiolartrite axial, tá? É indicado para o tratamento em pacientes adultos e da ativa grave, compreendendo também, tá? A espondilite também anquilosante, pra resumir aqui, gente, pra completar aqui, todos esses nomes aqui, espondilite axial, espondilite inclusante, tem vídeos aqui no canal falando a respeito, bem detalhado, tá? Se for essa sua dúvida. Voltando aqui, ele é indicado para o tratamento, então, da espondilartrite axial, da espondilite anquilizante, tanto nos adultos com a espondilite anquilizante, ativa e grave. Óbvio que não tiveram respostas aí a outros medicamentos. Também, como eu já havia dito, a espondilartrite axial, sem evidência radiográfica, em adultos que não tiveram aí um acompanhamento ou um medicamento que tivesse dado aí maior positividade. E ativa grave, sem evidência radiográfica e óbvio, com aí os sinais evidentes inflamatórios. E também, quando é detectado aí a inflamação intensa através da proteína C reativa, que é o PCR, quando está muito elevado, aí é utilizado o cinza aí, no caso da espondilartrite axial. Aqui também no canal tem vídeo falando sobre a proteína C reativa, tá? Mas como que o cinza funciona? O cisian, ele contém uma substância ativa chamada de sertolizumab pegol, que é um fragmento de anticorpo humano, tá? Esses anticorpos são proteínas que vai reconhecer aí e se ligam a outras proteínas especialmente, tá? Ele liga uma proteína específica chamada fator de necrose tumoral, a alfa, como eu já havia dito. Então, desse modo, esse TNF alfa é bloqueado pelo cinza e isso diminui a inflamação. E os medicamentos que se ligam a esse TNF alfa são também chamados de antagonista, tá? Então, tudo aí é um processo, tudo aí é um tratamento, tá? Espero muito que vocês tenham tirado as suas dúvidas em relação aí ao cinza, tá? Que é um medicamento usado para alguns tipos de artrite, como eu já havia dito, doença de crawl, enfim. Fale aí qual é a sua enfermidade, comente aqui embaixo. E se você faz tratamento do cinza, mas eu não falei nenhum aqui da sua enfermidade. Comente aqui qual é a sua enfermidade, que não está aqui no vídeo. Vamos compartilhar informações, se não é escrito. Vem aqui participar do artrite reumatoide, para você tirar todas as suas dúvidas. Tem muito vídeo aqui relacionado às doenças autoimúneas, doenças crônicas, doenças reumáticas. Onde você tira as suas informações de uma maneira bem clara e que você consiga entender. Lembrando que aqui embaixo tem as nossas redes sociais, especialmente o nosso grupo do WhatsApp. Então, venha participar aqui também do grupo do WhatsApp. É só clicar aqui embaixo. Tem todas as redes sociais, tá? Onde você pode encontrar o artrite reumatoide, muito além das juntas. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I've been wired up And it's not getting easier